Ai caraca, turminha, acabou de acontecer uma coisa muito louca aqui no Minecraft, vocês não vão acreditar, olha lá fora, é, vocês estão vendo isso, tá cheio de zumbi aqui fora, caraca, eu não acredito nisso, ai caramba gente, tá cheio de zumbi aqui fora, isso é muito assustador e a gente não pode deixar, e tem, peraí, tem muita água aqui, oh, será que é o que eu tô pensando? Oh, um tsunami de zumbis no Minecraft, ai, ai, esse tsunami parece que foi muito forte, ai, esses zumbis parecem ser muito maus e olha, tá cheio de caixas radioativas aqui, ai, a gente não pode deixar o nosso mundo assim, então a gente tem que fazer alguma coisa pra se livrar desses zumbis e desse tsunami aí da nossa ilha mais antes. Eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas, e você já fez isso, né, já se inscreveu no canal? Ah, você não se inscreveu? Mentira, ah, você não se inscreveu? Ah, não, 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 eu vou esperar, não, eu vou esperar, vou esperar, é sentado aqui, oh, eu vou, é sentar aqui, oh, vou esperar sentado aqui, oh, você se inscrever no canal, é, você tem que se inscrever no canal, ah, já se inscreveu no canal? Eu vou esperar sentado aqui, eu tô falando sério, vai, ah, você já se inscreveu? Nossa, ah, bom, pensei que você não tinha se inscrevido, ah, você ativou o sininho, mas ativou mesmo, oh, ativou mesmo? Ah, beleza, deixou o like, deixou o like, ah, mentira, você não deixou o like, duvido que você não deixou, ah, você já deixou o like, ai, pipoca, eu tô duvidando meus inscritos, mas é óbvio que eles já deixaram o like, se inscreveram no canal e ativaram o sininho, porque eles são muito bonzinhos, e olha isso, Flapjack, olha lá fora, é, tá cheio de zumbi, ah, o que que eu faço agora? Hum, eu não sei, eu faço a mínima ideia, ai, tá caramba aí, ai, 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 Flapjack, você, você tem alguma ideia de onde veio esse tsunami de zumbis? Oh, oh, ai, é sério? Ai, um laboratório radioativo explodiu em algum lugar aqui perto da ilha, e aí liberou esse monte de água tóxica junto com esses zumbis aqui, ai, ai, ui, caramba, que nojo, Ai, parece que os zumbis adoram essa água radioativa, e parece que, ah, tem cheiro de xixi essa água aqui, tem cheiro de, uuuh, tem cheiro de xixi essa água, Oh, Flapjack, você, você não tá afim de, de dar uma volta aqui, de, ai, ai, eu não quero entrar nessa água radioativa, eu preciso muito de uma roupa anti-radiação, ah, eu não tenho, eu tenho? É, não, não tenho, eu só tenho um sofá, eu só tenho um sofá, ai, pipoca, eu não tenho roupa anti-radiação, ai, ai, será que, ai, eu vou ter que sujar a minha roupita linda aqui, Oh, é, fazer o que? E se a gente pegar um monte de papel? Não, não faz sentido, ah, não, 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 não faz sentido, é, Flapjack, eu vou ter que ir por conta própria mesmo, Depois a gente toma um banho, né, então vamos lá, dar uma descobrida, uma descobrida, uma averiguada, pra ver se esses zumbis são do mal, Mas eu acho que, certeza, que eles são do mal, porque eles já tão olhando pra mim com uma cara de, ah, pix, eu quero te comer, é, certeza, Ó, ó lá, ó lá, ó lá, tá vindo atrás de mim já, ó, certeza que eles querem me atacar, zumbis, vocês são bonzinhos, ai, que nojo, essa água fede, Zumbis credo, vocês gostam dessa água? Radioativa, fede, ai, que nojo, olha que nojo, ai, tira isso daqui, Oh, não quebra, mentira que não quebra, Ai, esse negócio não quebra, não vai quebrar nunca, demora um ano pra quebrar, por favor, quebra, quebra, Ai, eu não quero esse negócio radioativo aqui na minha ilha, eu vou ter que fazer uma picareta pra quebrar esses negócios? Ai, não, ai, não, ai, não, isso não é bom, isso não é nada, nada bom, É, eu acho que não vou conseguir quebrar não, vamos tentar, vamos tentar pelo menos esse, vamos tentar quebrar pelo menos esse, E aí depois dos outros a gente tenta com picareta, olha, vamos, aí, pronto, quebrei, beleza, eu acho que o resultado, É, pra gente acabar com essa radiação, a gente, além de derrotar esses zumbis, tem que tirar, a gente vai ter que tirar esses negócios, Ai, que nojo, esses negócios aqui de radiação da água, e deixa eu ver esses zumbis, se eles são do mal mesmo, É, zumbis, ai, é, é, eles são do mal, ai, caramba, foge, 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 Ai, sai, 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 ih, gente, vai ser difícil, hein, ai, vamos pro parquinho, 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 aí, ufa, Nossa, olha aí, você tá todo melecado, ai, senta, senta, senta no banquinho, aqui, foi, ufa, beleza, olha aqui, Esse zumbi, sai daqui, sai daqui, zumbi, olha, e a gente pode aproveitar esses barris de, de coisas, sai, De coisas aqui, pra subir e tentar ir no nosso esconderijo secreto, vamos tentar por aqui, isso, ó, pega impulso e vem, isso, pega impulso, ai, sai zumbis, Eu preciso muito ir no meu esconderijo secreto, só que eu não posso, eu não posso morrer, não, 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 pega essa bola, pega essa bola, Ah, pega a bola, isso, vamos colocar a bola aqui no meio do caminho, ai, não dá, ai, sai zumbis, não, jogo minha bola neles, fiz gol, Ai, mas pera, eu não quero fazer gol, eu quero derrotar esses zumbis, não, não dá, eu virei puê, pera, ai, onde que eu tô, gente, zumbis, Ah, é, gente, villagers, ai, onde que eu tô, eu não faço a mínima ideia, a minha casa tá do outro lado do mundo, ai, o que que eu tô fazendo aqui, nossa, o louco, Eu renasci do outro lado do mundo do Minecraft, nossa, tá bom, beleza, vamos lá de novo na nossa casa, E vamos ver se a gente vai conseguir voltar, tomara que sim, porque senão a gente vai acabar, ó, eu já vi que não é no mundo todo essa radiação, Ai, minha casa tá ali na frente, e essa radiação é só na minha casa, parece que alguém colocou aqui, será que isso daqui não é uma obra do McFly? Ah, e se for uma obra dele, se o McFly estiver mexendo com radiação e zumbis, ai, eu vou ficar muito bravo, Porque ele sujou a minha casa inteira de radiação com cheiro de xixi, mas beleza, ó, vamos lá dar uma volta aqui, porque a gente não é bobo nem nada, Vamos deixar aqueles zumbis ali, e vamos logo pro nosso esconderijo secreto, oh, oh, não, Ai, tem radiação até no meu esconderijo secreto, que nojo, sai daqui, sai daqui, ai, 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 eu preciso me limpar, preciso me limpar, Ai, tem radiação em todo lugar, ainda bem que nosso esconderijo secreto fica perto do mar, e ai a gente vai poder, Ai, tomar um banho, que gostoso, ai, que água, muito gostosa, ai, beleza, a gente já se livrou da radiação, Mas daqui a pouco a gente vai entrar na água radioativa de novo, então, itens super secretos, Vamos lá pegar algum item super mega ultra secreto, eu acho que eu vou pegar a espada mais forte do Minecraft, E a armadura mais forte do Minecraft, que é de diamante, tem um monte de armadura mais forte que essa, Mas do Minecraft normal é essa daqui, então vamos usar ela mesmo, e o Mark Flash, vamos pegar o Mark Flash, Vamos pegar o Mark Flash com as flechas aqui, porque, né, nunca é demais, nunca é demais, Ah, tá bom aqui, ó, beleza, e agora, vamos embora, a gente vai clicar aqui, vai ser teletransportado pra, Ai, um monte de gosma, gosmenta, sai daqui zumbi, olha, começou o ataque, ataque contra zumbis, Isso, já derrotei um, já derrotei outro, mais um, vai, vai, ó, vamos até flechada nesses zumbis do mal, E ai a gente sobe aqui, e já pega a nossa espada super poderosa, olha o poder dessa espada, Olha isso, isso, nossa, é muito forte, olha isso, é muito forte, toma, e ó, deixa, deixa, tá, pegar dois, Isso, toma, isso, essa espada é muito forte, é a espada mais forte do Minecraft, é a melhor contra zumbis do mal, E agora, deixa esse zumbizinho, que eu quero usar um ataque muito legal, que é um ataque que vai em todos os zumbis ao mesmo tempo, E é o melhor, aí deixa ele, ai, ah, não, não deu, mas tudo bem, a gente conseguiu pelo menos derrotar eles, Ah, beleza, recobrimos a nossa bolinha, e agora tchau, agora tchau, agora tchau, tchau zumbi, tchau zumbi, Ai, 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 tchau zumbi, agora falta mais, nossa, falta um monte, Ai, caramba, esses negócios, gosmei, tá aqui, sai daqui, pula aí pra cá, agora zumbi, toma essa, Nossa, ai, ai, caramba, esses zumbis são uns fracotes mesmo, ó, ó, toma, ó, não, não, vocês não vão, vocês não vão, Agora é só subir aqui, pã, pã, tchau, 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 isso, tá acabando, tamo acabando com esse zumbi, foi, ae, agora é só vir aqui, pica, 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 tchau zumbi, Agora é o último, vem aqui zumbi, toma uma flechada, toma mais uma flechada, e acabou, ele foi derrotado, E agora, galerinha, eu acho que a gente terminou esse desafio, a gente derrotou todos os zumbis, E agora, eu vou ter o trabalho de fazer uma picareta aqui, com uma madeira, porque eu acho que nem tenho picareta em casa, E aí, eu vou ter que fazer uma picareta pra tirar esses, esses barris de radiação aqui, todos verdes aqui, E aí, a gente vai tá com o mundo todo limpinho, flapjack, eu consegui, o que? O que foi, flapjack? Ah, eu não posso entrar? O que? Ah, não, ah, flapjack, mas é minha casa, Ai, eu não tomei banho, é verdade, eu vou sujar minha casa de radiação, ai, tá bom então, Vamos terminar essa bagunça aqui, e aí sim, a gente vai poder entrar dentro de casa, Mas, se vocês gostaram dessa aventura, deixe o like, se inscreva no canal, e ativa o sininho de notificações, Pra receber todas as aventuras novas, se você gostou, deixe o like mesmo, hein, quero ver o like de você, Até a próxima, e manda esse vídeo pro seu amiguinho, pra ele ver e gostar pra caramba das nossas aventuras, e fui!